Início de noite do dia 27 de novembro, ano 2021, nós estamos no Pascoaloto Supermercado, mais um sorteio realizado, onde mais cinco clientes foram premiados neste sorteio. E é claro, a equipe da TV Record participando e acompanhando mais os sortudos e as sortudas que levaram mil reais em compras no início desta noite, no dia 27 de novembro. Há realizado o terceiro sorteio, agora a campanha vai se afunilando, vai iniciando o mês de dezembro aí no Pascoaloto. Terceiro sorteio que veio junto, acompanhado dessa Black Friday especial aqui, casa cheia, mais um sorteio, mais uma vez com a urna cheia de cupons, o pessoal participando bastante, campanha fazendo bastante sucesso. E vou falar aqui... Antes de você anunciar os ganhadores, são quantos sorteios que vão acontecer até o final do ano? São 40 mil reais total em vale-compras e no último prêmio, um Renault Kwid. Os ganhadores de hoje, vamos lá. Luiz Carlos Rodrigues, rua Aparecido Roque, setor Chácara, Juína. Segundo ganhador, Claudinei Alves, Fazenda Paraíso, Ariponã, Serra Morena. O terceiro ganhador, Gabriel César, Avenida Cuiabá, módulo 5. O quarto ganhador, Edicléia de Oliveira Braga, rua Pirassununga, módulo 6. O quinto ganhador, Júnior Baque, rua Lorena, módulo 6. E como é que faz para participar? Para participar é muito simples. Venha para o Pascoal Loto, comprando a cada 50 reais, ganha o cupom, preenche e já joga na urna que você já está participando. Lembrando a todos, no ato da compra, como nós temos a cada 15 dias temos sorteio, já preenche, já joga na urna, que fica mais fácil. Nós temos sorteio simultâneo e no final todos irão participar do sorteio final do carro também. Mas o importante, no ato da compra, já preencher, o pessoal está participando, no ato da compra já está jogando para dentro da urna. Hoje a urna é cheia de cupons, o pessoal participando bastante. O mês de dezembro está iniciando, grandes promoções vêm por aí, promoções em preço, em qualidade. E o pessoal aderindo bastante também à promoção, participando ao carro e ao vale-compras. O próximo sorteio será quando? O próximo sorteio daqui a 15 dias, passando o sábado que vem no outro. A cada 15 dias tem um sorteio aqui de mais 5 mil reais de vale-compras.